No sul de Espanha, uma fuga de gás terá estado na origem da explosão que provocou mais de 75 feridos no Café La Bohémia, no centro da localidade de Vélez, Málaga. Os empregados do café ter-se-ão apercebido de chamas na zona onde estavam as botijas de gás. Contactaram as autoridades e de imediato terão evacuado o local. A medida evitou maus maiores. Entre os feridos, há pelo menos quatro em estado grave. A explosão aconteceu pelas sete da tarde, menos uma hora em Lisboa. No penúltimo dia da concorrida feira de São Miguel de Vélez, Málaga.